Nesse vídeo, eu posso criar portais pra vários mundos do Minecraft. Esses mundos vão ter muitos blocos, mas o que é mais interessante é que tem itens secretos com poderes especiais e a gente só vai descobrir ao longo do vídeo. Então, será que a gente consegue descobrir todos esses itens e construir todos os portais? Assista o final pra descobrir, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e bora lá. Então vamos começar o desafio de hoje, né mano? Vamos pegar umas madeirinhas aqui e olha só, mano. Tem uma vila ali com casa do ferreiro, aparentemente, né? Sim, velho, tem casa do ferreiro ali, mano. Vambora já pegar um pouquinho de madeira aqui, pra progredir rapidão e ver o primeiro portal customizado, né? Primeiro mundo customizado, que é um dos mundos proibidos do Minecraft, né? E a gente vai ver aí o que que nos aguarda, né mano? Então, ó, vambora, vamos pegar aqui toda essa madeira. Mano, olha onde é que tá o Iron Golem, velho. Ele caiu num buraco aqui, tadinho. Carma lá, irmãozinho. Cê tá doido, mano. O bicho me bateu com força, hein? Vamos coletar uns ferrinhos aqui, velho. Pronto, agora sim, velho. Temos três ferros. Falta fazer um isqueirinho agora. Ai, meu Deus, tô ouvindo esqueleto. Espero que não tenha esqueleto aqui dentro dessa caverna, velho. Por favor, não tem esqueleto, não tem esqueleto, não tem esqueleto, não tem esqueleto, não tem esqueleto. Eu tô com muito pouca vida pra ter esqueleto. Tem um Enderman! Alô! Que isso, mano, a caverna é grande. Cara, eu vou fazer o seguinte, mano, vou fazer minhas ferramentas aqui, ó. Olha, mano, olha os bichos lá, ó. Olha os bichos, tudo de olho, tudo de olho. Quero conseguir um cascalinho? Ih, já consegui. Pronto, mano. Agora eu vou ali na vila, só lutear um pouco, pegar umas comidas ali que eu tô morda fome. Olha isso aqui. Que loucura, bicho. Tá, negócio é o seguinte, vou fazer aqui, ó. Deixa eu jogar fora. Nossa, gastei toda a picareta. Vou fazer logo uma enxada. Também vou fazer uma espada. Aí, ó. Boa, agora eu consigo farmar comida aqui com os fenos. E, mano, não sei se vocês viram, mas tem um templo do deserto ali também, véi. Isso é muito AP já pra gente que tá começando aqui, né? É maravilhoso, mano, maravilhoso. Eu vou lutear todos esses fenos aqui. Ah, vamos ver o que que tem na casa do ferreiro. É uma casa do ferreiro mesmo? Que diferente a casa do ferreiro. Oh! Meu amigo! Meu amigo! Tá, eu não vou fazer o primeiro portal ainda, mano, porque o primeiro portal a gente tem que usar madeira de carvalho, velho. Aqui tem, né? Aqui tem, mas eu vou lutear esses negócios e aí a gente crafta o primeiro portal. Mano, eu tô entrando aqui já no templo. Vamos lutear esses negócios aqui. Ver se tem coisa útil. Nada legal, mano. Nada legal, véi. Não valeu muito a pena. Ó, mano, então eu vou fazer o seguinte, véi. Vou tentar fazer aqui um portal utilizando essas madeiras que eu consegui, né, véi? E será que dá... Nossa Senhora, mano! Vamos entrar nesse portal e vamos ver como que é a dimensão da madeira, né? Ok, ok, ok! Ah, tem TNT, tem madeira. Será que tem coisa dentro da madeira ou é só madeira mesmo? Acho que é só uma... Uhuuu! Oh, louco, bicho! Nossa Senhora! O que é isso aqui no chão? Uh, fornalha! Ah, tem bedrock! É um mundo resumido. Que engraçado, véi. Tá, calma lá. Deixa eu chamar essa madeira aqui. Ai, tem aranha. Não. Será que tem coisa aqui dentro também? Tem mais machado. Ah, que massa, véi. Que massa, mano. É outro machado? É, só tem machado dentro disso aqui, véi. Cara, eu vou coletar um montão dessa madeira, mano. Só pra gente ter já aqui bastante. O machado vai durar bastante, tá? Porque ele tem durabilidade de 3. Então, mesmo centro de ouro vai durar muito mais do que o machado normal, véi. Mas já gostei dessa dimensão aqui de machado. Não, de madeira. Muito bacana. E imagina, sei lá, a dimensão de diamante, véi. Tá, eu farmei o suficiente. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu explodir uma TNT aqui nessa dimensão pra ver como é que é. Vamos ver o que acontece. Pum! Ih, liberou mais um balzinho aqui. Ó, mais machado, hein, bicho? Não quero machado, mano. Vou sair daqui. Vambora. Vamos conhecer novas dimensões, véi. Uh! Voltei, mano. Vamos fazer um portal pra dimensão do fardo de feno? Será que tem como, véi? Tem, mano! Vamos entrar aqui então, véi. Fardo de feno... Tá bom, né? Tá, é... Assim, não tô muito... Não achei muito agradável. Deixa eu pegar aqui essa madeira e transformar tudo em graveto, só pra eu ter bastante graveto. Fiz mais do que deveria. Mas vamos fazer uma enxada. Enxada de ferro mesmo, tô nem aí, véi. Tô nem aí. Vamos ver o que tem aqui dentro, mano. Com certeza vai ter um baú ali. Boa, tem um baú e... Ah! Tem gerador de bicho! Uh! Loco! Olha essa enxada, mano! Nossa senhora! Ela quebra instantâneo! Que demais, bicho! Ó, ovo de bicho, coisa arada. O que eu tenho a maçã dourada? Ah, peguei no templo, eu acho. Cara, eu vou levar esses ovos de bicho aqui, mano. Tô nem aí, vambora. Vou coletar é tudo, mano. Ó! Só pra ter no inventário, mano. Mó raro! Ovo de bicho, onde é que já se viu, véi? Nunca imaginei que eu teria isso no Minecraft. Agora eu tenho. Tá ótimo, mano. Ó, deixa eu farmar aqui. Deixa eu até tirar um pouco esses negócios aqui, que eu vou farmar mais feno, véi. Pra andar com um montão de feno. Eu vou fazer ponte de feno, mano. Ó, repôs! O quê? Que coincidência, mano. Repôs logo porque eu tava precisando. Hum... Deixa eu esvaziar aqui alguma coisa. Esses cascalhos aqui, véi. Bora, vambora. Bacana, mano. Bacana, véi. E estamos de volta, mano. Estamos de volta aqui, beleza. Aliás, eu não peguei a TNT do templo, mano. E se eu fizer um portal pra dimensão de TNT, véi? O que vocês acham? Vamos vir aqui, ó. Quebrar tudo isso aqui. Deixa eu guardar, tirar um pouco dessa inchada, que eu não preciso mais. E vou pegar essas TNTs. Tranquilo, agora eu vou subir aqui. Com cautela, né? E eu vou fazer mais uma TNTzinha, porque eu não tenho o suficiente. Aliás, eu preciso de areia. Então vamos buscar areia. Aqui tem areia. Um, dois, três, quatro. Boa. Quatro areia, mano. Quatro areia dá pra fazer uma TNT, porque eu preciso só de dez, né? Pra fazer um portal aí, como se fosse o portal do Nether. Então olha, mano. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tô com dez TNT. Vamos ver, mano. Tudu, 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 tudu. Piu, 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 piu. Ih, completa. TNT é um negócio que traz... Não! Ixi! Acho que eu acendi do jeito errado, mano. Ai, véi. Ó, bicho. Encontrei outra vila aqui, véi. Com outra pirâmide, mano. Logo ali tá a nossa vila. Deixa eu ver se eu consigo enxergar... Não, não dá que não é de ver. Mas basicamente encontrei outra vila com outra pirâmide, mano. Isso é uma doideira, tá? Absurda. Eu vim procurar, no caso, outra pirâmide pra pegar a TNT, porque eu não tenho mais... Calma, eu vou cair aqui, ó. E tem que quebrar isso aqui urgente, véi. Boa. TNT quebra instantânea, independente do terreno. Beleza. Vamos subir de novo. Ah, deixa eu ver o que tem aqui dentro, né? Uh! Ai, 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 garotinho! Diamantes, diamantes! Tá, mano. Caramba, velho. Tem muita vila aqui. Tem uma vila ali que é com um templo. Lá tem a vila da Acácia com um templo. Aqui tem uma vila da Planície. Só falta ter um templo também, véi. Não, não tem um templo. Tá, vamos tentar fazer agora o portal aqui de TNT de novo, mano. Ó, lá e... Ah, véi, como é que faz? E se a gente tentasse acender com pólvora? É, mano. Faz mais sentido do que usar o fogo, né? Tá, vamos entrar aqui na dimensão de TNT, véi. Dimensão muito maluca. E aqui na dimensão de TNT tem muita TNT, né, véi? Então vamos coletar toda essa TNT, porque eu quero um... O quê? Nuke? Mano, nuke é uma bomba nuclear, véi. O quê? Mas bacra, ó. Que homem do céu, homem. Olha só, bicho. Tem umas nuke aqui, véi. Que massa, mano. Tá, vou coletar esse tantão de coisa aqui e vou sair daqui, mano, com essas nuke. Pra testar o que ela faz, véi. Ó, mano. Vamos lá, véi. Consegui certinho um pack de nukes. E eu vou explodir uma aqui do ladinho dessa TNT, véi. Ver o que ela faz, mano. Uh, vocês viram o dano que eu tomei? Caraca. Olha o nível dessa explosão, mano. Meu amigo. Vou usar pra minerar isso, véi. Deixa eu fazer um escudo. Ai, eu não tenho ferro. Eu não tenho ferro. Ai, vou ter que minerar, mano. Uma coisa também que eu consegui na dimensão da TNT, que tava escondidinho lá, era isso aqui, mano. Uma picareta de ferro com toque suave, véi. Que aparentemente a gente vai precisar dela pra fazer os portais aí de minérios. Uh, uh, uh. Cuidado, bicho. Cuidado. Porque pra fazer os portais de, por exemplo, carvão. Não sei se tem portal de carvão, mano. Vamos ver. Ó, tem que pegar 10 carvões e tem que pegar o minério, né. Essa versão não dá nem de pegar o... Não, tem que pegar o bloco. Não dá nem de pegar o minério mais. Não, no caso... Ai! Nessa versão o ferro e o ouro não dropam mais o bloco. Eles dropam o minério. Isso é um problema pra esse mod aqui, né, véi? Não, não tem. Tá, mas deve ter de ferro, mano. Não é possível. Sai pra lá, Lazaren. Aí, tenho 5. Boa. Uh, obrigado por expor uns ferrinhos. E temos 10 ferros brutos, mano. Tem mais também aqui, ó. Minério de ferro, na verdade. Cara, eu vou coletar tudo. Depois eu aço, mano. Deixa eu ver. Deixa eu fazer o portal. Que com certeza vai ter ferro lá, né, mano? Tô na Disney aqui, véi. Ó, 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 ó. Tá feito o portal pro ferro. E vamos ver o que que tem lá dentro, mano. Eu quero ver os itens secretos que tem. O minério, tô nem aí, véi. Entrei. Beleza. Tem um montão de minério aqui. Tem abóboras. Abóboras. Abóboras vocês sabem pra que que serve, né? Deixa eu coletar esses minérios aqui. Vamos ver o que que tem no bauzinho aqui dentro, véi. Ó, mais picareta. Ok. Meio, meio nada a ver, né? Mas tranquilo, véi. Vamos pegar esses ferros tudo aqui. Eu vou usar pra fazer umas ferramentinhas. Nem vou fazer armadura, porque provavelmente a gente vai conseguir coisa de diamante. Tem as coisas do Nether ainda e do End, tá? Eu quero ver se a gente faz aí. Mas, ó, mano. Aparentemente é isso, véi. Pegar essas abrobas. E eu vou pegar muito minério pra fazer aqui vários Iron Golems, talvez, né? Pelo que o jogo tá dizendo, a gente vai precisar de Iron Golem, véi. Ok, mano. Já tô aqui no mundo normal de novo. E agora eu vou atrás de minérios diferentes, mano. Minério de lápis lazuli, por exemplo. Enfim, vários minérios aí que a gente não viu ainda. Como, por exemplo, o de ouro, né? Então vamos seguindo aqui, minerando sem nenhuma trajetória. Minerando e construindo, vou fazendo a minha história, né, bicho? Então achou o Lolo. Tem minério de lápis lazuli. Deixa eu pegar. Tenho que coletar bastante minério de lápis lazuli, mano. Será que tem como fazer portal de obsidian, que é o normal? Acho que não, né? Acho que não. Ó, cinco lápis lazuli já. Isso aqui é uma boa, beleza. Bem que eu podia achar uns diamantinhos aqui já também, né, véi? Seria maravilífico. Maragnindo, maragnindo. Não achei diamante, mas achei ouro, ó. Ouro é uma boa, dá pra fazer portal de ouro, né? Portal de ouro. Ó, mano, tem mais caverna bifurcando pra cá. E ali tem lápis lazuli, véi. Lápis lazuli tá salvando a gente. Conseguiu o suficiente. Então vamos fazer o nosso portal pra dimensão do lápis lazuli, né? Aparentemente, só fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, mano, eu tô curioso pra ver o que tem no lápis lazuli. Eu tô curioso pra ver todas as dimensões aí, né? Ó, jogar fora isso aqui. E vamos lá, mano. A dimensão azulona, véi. Bonitão. Ok, tem bastante bloco de lápis lazuli. Não importa tanto pra gente. Nossa, véi. Agora eu botei fé, mano. Agora eu botei fé. Tem muito livro encantado aqui no meio dessas bolotas. XP. Nossa, mano. Que gode, que gode, véi. Cara, eu vou jogar fora esses negócios que eu vou acabar não usando. Meu amigo. Cara, vamos ver os encantamentos que tem aqui, véi. A gente faz bigor, né? E acabou-se, mano. Ó, espinhos, proteção. Meu amigo, cê tá doido. Ó, deixa eu jogar fora aqui uns negócios. Vou jogar fora essas crafting tables. O inventário tá ficando até lotado já, mano. Tá lotado, mas eu não vou desperdiçar nada, bicho. Ó, ó. Eficiência, durabilidade. Eficiência, fortuna, mano. Saque. Cara, eu vou ficar só com um packzinho disso aqui. Ficar esse saque aqui, mano. Que loucura, véi. Perfeito, mano. Tô com o inventário lotado, mas tô voltando bem pra casa, véi. Tô voltando bem pra casa. Agora eu quero fazer logo o portal de diamante pra fazer as armaduras e usar esses negócios antes de... Será que pega fogo isso aí? Ih! Corre daqui, bicho. Nossa senhora. Altas explosão, mano. Altas explosão. Vamos farmar uns... Uh, lá, lá. Farmar uns... Ah, eu não tenho água. Água. Water. Please, por favor. Preciso de água. Não. Uh, ouro. Não, para de pegar fogo, para de pegar fogo. Uh, vou, 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 vou. Tá, oito minérios de ouro, mano. Eu acho que eu peguei aquele, mas eu não peguei, véi. Eu só quebrei. Que azar. Ó, mano. Aqui tem ourinho. Ih, eu vi uns diamantinhos ali pra trás, véi. Eu vou coletar esse ourinho. Tem homem não botou nada ali, mano. Que bacana, véi. Tá. Tem cinco diamante... Ah, velho. Calma, deixa eu ficar bem em volta. Não, acho que o máximo é nove, né? Mano, faltou um diamantinho, véi. Cara, que absurdo. Olha a nossa pontezinha aqui. Tranquilidade. Ih! Ó, fazendo a nossa pontezinha aqui. Ih, já encontramos o diamantinho ali na frente e... Tranquilo, bicho. Tranquilo, véi. Agora chegou a grande hora, véi. Ah, eu tava esperando pra essa hora, mano. Ó, entrar pra dimensão do diamante, véi. Dimensão do diamante vai ter muita coisa, eu imagino, véi. Nossa, olha o portal de diamante, mano. Que doideira. Vamos ver. Muitos blocos de diamante. Bigornas. Eu quero ver o que tem dentro, mano. O que tem dentro do bloco de diamante, véi. Vamos lá, ó. Tá ali. Cadê? O quê? Não tem? Como assim? Só o que farta, né? Ah, véi. Ele só dá as bigorna pra gente cantar nossos itens. Então, beleza, mano. Vamos encantar aqui, véi. Ó, negócio é o seguinte. Vou fazer a crafting table. Vou colocar ela aqui. Jogar fora isso aqui. Jogar fora... Não, isso aqui eu vou guardar. Jogar fora isso aqui também, véi. Não. É, não. Não vou jogar fora não. Vou ficar com isso aqui. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Agora, bicho. Agora eu vou jogar um monte de espelho no meu pé e vou encantar meus itens, véi. Vem aí. Ó, mano. Eu vou fazer uns bauzinhos aqui, ó. Aí eu guardo meus... Tem tudo aqui só pra deixar as coisas úteis pra encantar aqui, mano. Aí, ó. Ó, ó. Pega os gravetinhos. Faz uma armadura completa de diamante aqui. Beleza, mano. Vou fazer só uma espadinha. Porque o resto já tem aqui, ó. De ferro mesmo. Ah, mas eu vou fazer uma picareta de diamante, mano. Porque eu preciso pegar obsidian ainda hoje. Preciso pegar obsidian, véi. Então fechou. O diamante já era. Agora é só encantar os negócios, ó. Na armadura, vamos lá. Tem produção 4. Eu vou botar aqui na... Hum, na real não. Vou botar na calça, véi. Vou botar na calça, mano. Nossa senhora! Vai gastar todo o meu XP. Que isso! Mano, eu vou botar uma eficiência aqui na picareta e acabou, véi. Tá louco? Não sou louco. Ó, vou colocar uma afiação 3 aqui também. Um saque 2. Tem outro saque em algum lugar aqui, ó. Afiação 3, saque 2. 11. Nossa. Saque 3 e afiação 4, bicho. Tá. Ah, eu posso fazer um arco também, né? Um arco é bom pra caramba, véi. Um arco é muito útil, mano. Ó, eu vou precisar de flecha, né? Mas não tem infinidade, né? Força, durabilidade, proteção. Força 4. Nossa, força 4 vai ser muito OP, véi. Prontinho. Lança força 4 aqui. Quebrou a bigorna, bicho. Mas, ó, vou completar aqui de XP. Eu vou gastar esses frascos tudo aqui. Pronto. Agora vamos ver o que mais dá pra fazer, ó. Ah, dá pra botar uma bota... Proteção na bota, véi. Proteção na bota compensa. Nossa, vai 16, véi. Caramba, vai 16. Não dá, mano. É, moiou. Acho que eu vou deixar esses livros pra trás aqui. Vambora, mano. Ficar com essa armadura aqui mesmo, ó. Tá tranquilo, tá tranquilo, véi. Não é nada muito problemático, mano. Mas eu realmente queria manter umas coisinhas melhores aí, né? Ó, mano. Já tô aqui no mundo normal de novo. E logo aqui na frente eu já vou fazer o portal de ouro. Porque eu tô louco pra ir pro Nether. Então eu quero ver os portais aqui do mundo normal o mais rápido possível, mano. Pra gente conhecer os do Nether, mano. Acho que depois desse aqui, o resto é tudo no Nether. Então, ó. Será que tem coisa dentro? Tem baú dentro. Com maçã, mano. Interessante. Eu vou formar o máximo de bloco aqui. Essas maçãs tudo aí. E a gente vai pro Nether, véi. Trocar com os piglins, essas coisas assim. Porque vocês já estão ligados, né? Beleza, mano. Já tô aqui pelo mundo normal. Agora eu vou fazer meu portalzinho de obsidian que todo mundo conhece aqui, ó. Sem problemas. E vamos entrar no Nether pra conhecer os portais dessa dimensão, mano. Ó, eu consegui só um pouquinho de maçã dorada. Nada demais, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar encontrar uma fortaleza, véi. Vamos aqui pra direção que tem mais entidade, pra lá. E tem alguns portais que eu quero fazer, mano. Que é o portal de Soul Sand, o de Nether Brick, o de Blackstone e o de Endstone. Mas o de Endstone é mais difícil, véi. Lá tem um bastião, ó. Ó, aqui eu encontrei um pouquinho de Soul Sand. Não, esse aqui não é Soul Sand, é terra. Aqui tem Areia das Almas, ó, mano. Vamos ver o que tem nesses portais aí de Areia das Almas. Porque deve ter alguma coisa bem diferenciada, né, mano? Pra ser feito com Areia das Almas. Areia das Almas é um bloco que raramente é usado aqui nesses vídeos de coisas de qualquer bloco. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, pá, pum, pum. E tá feito, mano. Nosso portal de Areia das Almas está criado. Vamos entrar aqui. Ih, tá difícil de entrar, mano. Porque o portal, ele é baixo, ele buga ali. Mas vamos lá, mano. Vamos ver o que tem aqui dentro. Bolha subespacial, véi. Caramba, mano. Quero ver o que tem dentro aqui, véi. Fazer uma pá, porque sem pá ninguém merece, né? Tem uns injetor aqui, ó. Tem uns zumbis vindo. Tem uns zumbis vindo, sai. Sai pra lá. Tem baú? Tem baú. Crânio de esqueleto, véi. Caramba, mano. Que loucura, bicho. Tá, mas não é nada tão importante. Vamos pra lá, porque eu quero realmente ver o que tem no de portal. Ih, foi quase. Oxi. Nossa, eu tenho que voltar pro portal. Tá pra ali, ó, mano. A vila tá ali. Cara, quer saber? Eu vou procurar blackstone minerando aqui no nether, véi. Acho que é mais fácil. Porque sempre tem umas pedrinhas de blackstone no meio do nada, assim. Você vai minerando e ali, ó. Só não façam isso, mano. Não minera pra baixo, véi. Caramba, meu. Toma muito cuidado com o seu nether aí, véi. Porque tem coisas que você pode não esperar. Que podem estar esperando você ao invés de você esperar elas, mano. Aqui, ó. Blackstonezada, bicho. 10. Beleza. Peguei 10 aqui. Agora eu vou fazer um lugarzinho pro meu portal. Beleza. E vamos ver o que tem aqui, mano. Vamos adentrar. Deve ter alguma coisa diferenciada também, mano. Diferenciada. Ok, ok. Opa. Music. Caramba, véi. Que da hora. Tem os piglins pra trocar, mano. É tipo um bastião portátil, né? Olha isso. Dá pra trocar com os bichos aqui. Que doideira, véi. Da hora, mano. Da hora. Dá pra sair aqui. Cheio das pérolas já, então. Tranquilo, mano. Vamos lá, então. Cara, tá demorando muito esse vídeo porque a gente tem que coletar muitos blocos diferentes, tá? Mas vamos coletar agora esses blocos. Ui. Esses blocos aqui. E na verdade eu não vou fazer um portal, mano. Eu vou cavar aqui, ó. Eu só gero assim, ó. Nossa, que da hora. Então vamos entrar aqui no portal de fortaleza. E eu acho que vai ter blazer, né, mano. Provavelmente vai ter spawner de blazer. Exatamente, mano. Será que tem blazer aqui dentro? Tem um baú com saque 3. Resistência ao fogo por 8 minutos. Maneiro, véi. Saque 3 eu já tenho. Então é só eliminar esses lazarentinhos aqui, véi. Sai pra lá. Sai pra lá. Ô, infeliz. Pelo menos fogo a gente não morre, véi. Pro fogo a gente não morre, beleza? Então vamos lá, mano. Ai, ai, ai. Pronto, mano. Vamos farmando todos esses negócios. Que eu quero logo fazer o nosso portal de endstone, véi. Pronto, farmamos. Agora dá só pra voltar pro mundo normal. Aí, ó. Estamos no mundo normal. E, véi, eu quero jogar uma TNT daquela nuclear na cabeça do dragão, véi. Ó, deixa eu fazer aqui os negocinhos. Beleza. Deixa eu guardar isso aqui. Vou jogar o Zoi agora. O quê? Ai, que susto. Achei que tinha ido pra baixo, mano. Mas, enfim, véi. Agora vamos andar aqui até a gente encontrar, mano. Tá meio enrolado já. Já faz muito tempo que eu tô aqui procurando coisa. Então eu vou dar um corte logo pra fortaleza, mano. E entramos, mano. Entramos aqui na fortalezinha. Já estamos de cara pro portal. E beleza, mano. Demos sorte. Tinha um olhinho ali. Cara, só quero fazer o portal e usar essa nuke, véi. Só isso. Só isso que eu peço, jogo. Então vambora, mano. Ó. Deixa eu cavar aqui também um buraco. Dessa forma aqui, ó. Fazer aqui na parede mesmo. Nosso portalzinho. Sem problema. Portalzinho na Endstone. E vamos ver o que que tem na dimensão do End, né? O quê? Ok. Aparentemente é meio bugado e a gente volta pro mundo normal. Será que tem que usar depois do dragão? Não sei, véi. Não sei. Mas só sei que eu vou encher dessas nuke aqui agora. Porque eu quero ver muito o que que acontece quando eu explodir elas com o dragão aqui, véi. Ó. Deixa eu dar ali bolada no dragão. Tá descendo aí, mano. Tá descendo. Tá tomando dano. E, mano, vou acender as nuke, véi. Meu amigo! Ela jogou o dragão pra cima e deu muito dano. Mas, enfim, véi. O objetivo era testar as nukes aqui. Então conseguimos, né? Nossa senhora. Muito maluco. Mas, basicamente, era isso, véi. Eu queria só testar os portais mesmo. Geraldo, agora é só mais uma brincadeirinha. Então, se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, mano. Muito obrigado por assistir a ter aqui. Um beijo no próximo vídeo e tchau, tchau.